Olá, sou o Rodrigo de Aderedo Santos, diretor do Departamento de Promoção Comercial e Investimento do Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores. Estou aqui para convidá-los a participarem de um evento de celebração dos 50 anos desse departamento, Departamento de Promoção Comercial. No dia 14 de outubro, aqui no Palácio do Itamaraty, no auditório do Palácio, vamos realizar um evento internacional com convidados, professores, acadêmicos, economistas, brasileiros e estrangeiros para discutirmos as melhores práticas, sugestões de como aperfeiçoar o nosso trabalho de promoção comercial, apoio às exportações brasileiras, atração de investimentos, enfim, a internacionalização das empresas brasileiras. Nós estamos celebrando justamente esses 50 anos de promoção comercial, um trabalho que nós chamamos de diplomacia comercial, às nossas embaixadas e consulados ao redor do mundo. Hoje nós temos 103 escritórios comerciais espalhados ao redor do mundo que dão esse apoio ao nosso empresário. Não só ao grande empresário, às grandes empresas, que historicamente foi muito importante. Nós vamos ver nesse seminário os casos, por exemplo, da Embraer, da Vale e de outras empresas que contaram e contam ainda hoje com o apoio do Departamento de Promoção Comercial do Itamaraty, mas, sobretudo, também as pequenas e médias empresas, com estudos de inteligência comercial, com participação em feiras, enfim, com organização de missões, com a ajuda também dos nossos parceiros, como o SEBRAE, a APEX, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Superior, as federações de indústria, enfim, é um trabalho amplo que o Itamaraty tem feito com seus parceiros e, tenho certeza, será de interesse de vocês.